E aí galera Vocês estão vendo hoje Modo Carrier Todas as músicas setlist You are a player Dualshock PS2 Lembrando que alguns Scores estão baixos Devido a um mau uso do Star Power Mas tudo bem Freya fiz menos 1 Por uma besteira Em breve Fc Crazy Aion também Menos 3 Algumas músicas fazem um bom tempo que não jogam Vamos para as extras Red Loter Da final contra NO4 Histórica batalha É isso aí Conferiram Modo Carrier You are a player Até a próxima